E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Alex Soares e esse é o canal Tudibão, o seu suprimento nerd. Estamos trazendo para você algumas novidades fresquinhas do crossover televisivo Crise nas infinitas terras da CW. Se você não sabe, esse já é o nosso segundo vídeo sobre o assunto, então se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste ele antes, que lá tem muita informação bacana, notícias confirmadas, atualizadas, que a gente não vai repetir aqui. O link está aqui no card e na descrição desse vídeo. Aproveita também e já deixa aquele like bacana para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreve nas nossas redes sociais, isso é muito importante, porque lá no nosso Facebook e no nosso Instagram, agora mesmo está acontecendo alguma coisa e você está perdendo. E compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, isso vai ser muito bacana e vai ajudar a gente de uma forma que você nem imagina. Nós aqui do canal Tudibão, contamos com você. Aproveita também e se inscreve nos nossos canais parceiros, o Alquimista Nerd, link aqui no card e na descrição do meu brother de anos, Oades Farley. E também no canal Tomada Pop, dos companheiros Luiz e Paulo, link aqui no card e na descrição. O conteúdo é bacana e os caras são gente boa. Mas chega de lenga-lenga e vamos logo para o que te interessa. Então vamos começar por quem confirmou presença no crossover desde que nós fizemos o primeiro vídeo. John Wesley Shippe está confirmado em Crise nas Infinitas Terras, porém não se sabe até agora quem ele vai interpretar. Se ele vai interpretar o Flash da série dos anos 90, papel que ele já reviveu no último crossover, Elseworlds. Ou se ele vai interpretar o Jay Garrick, o Flash da Terra 3, papel que ele já interpretou na série Flash. Outro que está confirmadíssimo é o Jonathan Skate, como Jonah Hex, papel que ele já viveu algumas vezes na série Legends of Tomorrow. E como o episódio de Legends, durante o crossover, está sendo encarado como um episódio especial e não como o primeiro episódio da temporada, será que essa temporada de Legends vai lidar com as consequências da crise? Muito interessante isso. E outro fato curioso é que normalmente os crossovers não afetam tanto o desenvolver das temporadas das séries participantes. Mas tudo indica que esse vai ser bem diferente. Para início de conversa, ele começou em Elseworlds, o crossover do ano anterior. E ele acabou gerando desdobramento nas outras séries da CW, com um monitor, interpretado por la Monica Garrett, aparecendo em Arrow, Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Sobre a série Supergirl, vai aí um detalhe interessante. No último dia 13 de setembro, a série ganhou o Saturn Awards como melhor série de TV de super-heróis. E os produtores Jessica Keller e Robert Rovner declararam que a crise terá um impacto gigantesco na série da Supergirl, diferente dos anos anteriores. Tá, a gente já esperava que a série teria um impacto muito grande em Arrow, por causa do acordo que o Oliver Queen fez com o monitor ao final de Elseworlds. Acordo este misterioso, que todo mundo supõe que ele trocou a vida dele pela vida do Barry Allen e da Supergirl, que teoricamente iriam morrer durante a crise nas infinitas terras. Na série do Flash, o impacto já vem desde o primeiro episódio, quando na cena pós-créditos apareceu a notícia de um jornal do futuro dizendo que o Flash havia desaparecido misteriosamente durante uma crise. E você que tá achando que o Oliver Queen vai morrer em crise, eu sinto te dizer que não vai. Após o crossover, Arrow ainda terá mais dois episódios antes de terminar. E apesar dos rumores de o porquê dessa última temporada de Arrow ter apenas dez episódios, o Stephen Amell já explicou numa live no seu Facebook o real motivo. Pra ele, a série iria terminar na sétima temporada, que era quando o contrato dele terminava. Mas o Greg Berlante, um dos produtores, malandramente, convenceu o Stephen a ficar mais uma temporada. Uma temporada reduzida, com o argumento de que precisava de alguns capítulos pra fechar algumas tramas perdidas. E uma coisa a gente tem que convir. Se a série do Arqueiro terminasse durante o crossover, e, além de tudo, o Oliver morresse em crise nas infinitas terras, seria de uma falta de surpresa terrível. Vem sendo declarado na imprensa especializada que o nível de segurança contra vazamentos nesse crossover tá no nível Marvel. Ou seja, se isso for verdade, tem muita novidade por trás. Muita coisa que a gente só vai descobrir durante o crossover. Eric Wallace, que é o showrunner da série Flash, deu uma declaração muito interessante. Segundo ele, o Tom Cavanaugh, que nós já dissemos no vídeo anterior, que vai interpretar não só o Flash reverso, mas também o Paria, vai ser de suma importância nessa temporada do Flash. O que nos leva a crer que, como o Paria é um gênio de uma realidade alternativa, que deflagrou a crise nas infinitas terras nos quadrinhos. E sendo que já é de praxe, a cada temporada, o Tom Cavanaugh interpretar uma versão de alguma realidade distinta do Harrison Wells, nada mais lógico do que a gente deduzir que o Paria é uma versão do Harrison Wells de alguma realidade alternativa. Ele é o Dr. Wells dessa temporada. E, ao que parece, a primeira parte da temporada do Flash pré-crossover vai explicar por que ele se tornou o Paria. E já que a gente está falando do Tom Cavanaugh, que vai acumular os papéis de Paria e de Flash reverso, por que não o Matt Letcher aparecer também como Flash reverso, dando as caras em crise nas infinitas terras? E aí é uma coisa minha. Eu acho que ia ser muito bacana ver os dois caras interpretando o mesmo personagem, cada um de uma época distinta, interagindo. Tá, eu sei, é viagem minha. Mas eu acho que ia ser legal. E aí vem uma notícia que não é bacana para os fãs de Smallville, que esperavam ver Tom Welling ou Michael Rosenbaum no crossover. Nenhum dos dois está confirmado. Para tudo! Para tudo! Enquanto a gente estava editando esse vídeo, o grande Amite Ricardo Cerdeira, lá do fórum de quadrinhos MBB, soltou a bomba para mim. Valeu, Amite, eu ia comer mosca nessa, hein? Tom Welling está confirmado no crossover Crise nas Infinitas Terras. Mark Guggenheim soltou a bomba hoje, dia 19 de setembro de 2019. Segundo ele, ter Tom Welling no crossover era a primeira, segunda e terceira prioridades. Simplesmente porque sem Smallville, nós não teríamos Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow e Raio Negro. Com isso, são três Supermans que nós teremos. Será que dessa vez ele vai vestir o uniforme? Será que o Dean Ken também não vai vir não, hein? Reprisar o papel dele em Lois and Clark? Poxa, era ele que fazia o pai do tipo da Supergirl. Ia ser demais! O Mark Guggenheim chegou a declarar que se a mão de Deus pudesse intervir em favor de que alguém participasse desse crossover, quem ele iria escalar? E ele respondeu sem titubear. Christopher Reeve. Tudo bem, Christopher Reeve a gente não pode ter, mas já temos Tom Welling. Quem sabe o Dean Ken? Só falta o Michael Rosenbaum para termos dois Lex Luthor, hã? E lembrando que o Michael Rosenbaum fazia a voz do Flash na animação da Liga da Justiça, hein? Tem o rumor de que algum ou alguns personagens dos Titãs poderiam aparecer no crossover. Porém, não esperem os personagens da série Titãs. Seriam os Titãs versão CW, de alguma Terra Paralela. O ator Chris Williams, que interpreta o herói Raio Negro, declarou recentemente para a Entertainment Weekly que a equipe da série Raio Negro se sente um pouco isolada do restante do Arrowverso. Porque eles gravam Raio Negro em Atlanta, no estado da Geórgia. Enquanto as outras séries dos heróis DC, na CW, são gravadas num complexo no Canadá. Mas que mesmo assim eles se encontram em turnês de imprensa. E que ia ser muito bacana, que o pessoal é super gente boa e tal. E perguntaram para ele com quem ele estava mais ansioso para trabalhar nesse crossover. E ele foi bem politicamente correto na sua resposta. Ele falou que está ansioso para trabalhar com todo mundo. Mas ele deu uma pistazinha de com quem ele está mais ansioso para trabalhar. Ele disse que esse crossover vai ser muito divertido, porque o Raio Negro e o Arqueiro Verde têm um teor sombrio bem similar. E aí fica aquela questão. Será que ao fim de Crise nas Infinitas Terras nós vamos ter na TV o mesmo que aconteceu nos quadrinhos? Porque nos quadrinhos as Infinitas Terras deixam de existir, restando apenas uma terra unificada. Será que assim a Terra 38 da Supergirl e a Terra do Raio Negro vão deixar de existir? Todas as terras vão virar uma só e todos os heróis da CW vão coexistir na mesma terra? Só o tempo vai dizer. Conta para a gente o que você achou dessas confirmações. Deixe a sua opinião aí embaixo. Eu estou curioso para saber. Mas com Crise ou sem Crise, semanalmente, a gente está aqui com algum vídeo novo para você. Então, até o próximo vídeo e tudo de bom para você! e tudo de bom para você!